Nessa vídeo-aula nós vamos falar sobre desmatamento e queimadas. Deixa que o tio Geke te explica. Deixa que a gente explica. Fala, gigante! Tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai falar basicamente sobre desmatamento e queimada. A gente vai falar de maneira rápida e a gente vai falar também com enfoque na Amazônia. Se você veio nesse vídeo aqui achando que a gente vai falar alguma coisa de política, que a gente vai falar com cunho político, vai ter treta nesse vídeo. Esse não é o objetivo, tá, galera? O objetivo nesse vídeo, na verdade, é passar conhecimento pra você, o que eu sempre fiz. Ajudar você que tá do outro lado, fazer uma prova do vestibulado, fazer uma prova do Enem, tá? Tem muita gente que tá pensando que por estar na mídia, a gente sabe, né, que tá na mídia agora, falando de Amazônia, falando sobre desmatamento, falando sobre queimada, ah, vai cair esse ano no Enem. Na verdade, galera, se cair desmatamento e queimada esse ano no Enem é porque já é uma coisa recorrente. Porque o Enem, ele sempre falou sobre, mas não pelo que tá acontecendo agora, ele sempre falou sobre preservação ambiental, o Enem sempre tá falando sobre sustentabilidade. Então a gente tem que estar de olho nessas coisas, mas não em si pelo que tá acontecendo agora, mas sim pelo que tá acontecendo nos últimos anos, tá? Eu vou sair da frente aqui pra você bater aquele velho print maroto, o tio QQ sempre te ajudando, beleza? Depois você deixa nos comentários o que você achou da aula. Então bora fazer um comentário só pra tirar você da escuridão, beleza? Bora falar um pouquinho sobre a Amazônia, galera. A Amazônia, apesar de eu mostrar aqui um mapa do Brasil, mais ou menos um mapa do Brasil, a gente sabe que a Amazônia, legal em si, ela pega outros países, tá? Mas a Amazônia é basicamente uma floresta tropical, ela tem uma grande biodiversidade. Cuidado com a prova do Enem, que quando a gente fala de biodiversidade, não é quantidade de indivíduos, mas é a variação de indivíduos. Lembra que a gente pode ter no local vários indivíduos, mas não quer dizer, eu posso ter vários seres humanos no local, mas não quer dizer que eu tenha uma grande biodiversidade. Biodiversidade quer dizer que eu tenho variedade genética na Amazônia. E quando a gente fala de variedade genética, biodiversidade, a gente tá pensando em flora, a gente tá pensando em fauna, a gente tá pensando em micro-organismos, galera. Vários micro-organismos que a gente pode encontrar na Amazônia, porque o clima ali favorece temperatura elevada, onde acelera a proliferação de micro-organismo. Eu tenho também grande quantidade de umidade, essa umidade, o micro-organismo, ele adora, tá? Um erro também comum da população em geral, não você que tá estudando, mas dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, pulmão no sentido como se liberasse oxigênio, né? Como se pulmão liberasse oxigênio. Mas tudo bem. A gente sabe, na verdade, que grande parte do oxigênio que a vegetação produz, a Amazônia produz, ela consome. Por quê? Se cair no Enem. Porque ela é uma floresta clímax, não esquece, sucessão ecológica. Estudou isso em ecologia? Lembra que eu tenho vários tipos de sucessões, até que uma floresta, ela chega no equilíbrio, tudo quase que ela produz, ela consome, tá? Então, a Amazônia, na verdade, não quer dizer que ela produz pouco oxigênio, ela produz bastante, mas ela consome quase tudo pra ela. Então, é uma floresta clímax. A gente sabe que quem produz uma grande quantidade de oxigênio pro mundo em si são as algas, tá, galera? É o fitoplânito. Só que a Amazônia é importante no que a gente chama de sequestro do carbono. Grava isso aqui. Sequestro do carbono. Kennedy, o que quer dizer isso? Galera, apesar dela não ser a grande produtora de oxigênio, mas ela capta a grande quantidade de CO2. E quando você pensa em CO2 em prova, você já tem que pensar em aquecimento global, você já tem que pensar em efeito estufa. Então, quando você desmata, quando você tira uma vegetação, você não tá possibilitando daquela vegetação captar o CO2. Lembra que a planta, ela capta o CO2 pra fazer o quê? Fotossíntese. Então, desmatou. Além do desmatamento, ele liberar CO2, porque muitas vezes quando você desmata, você, a vegetação que fica lá, ela sofre decomposição, essa decomposição pode liberar o CO2, você também, ao tirar a vegetação, você não tá possibilitando que ela sequestre o carbono. Então, aumenta a quantidade de CO2. Com isso, tá relacionado ao aquecimento global. Tá, galera? Bora falar de desmatamento, bora falar de Amazônia. É claro, cuidado. Quando a gente fala de desmatamento, principalmente quando a gente fala lá em geografia, quando a gente estuda geografia, história, a gente pensa muito na Mata Atlântica, né? Quando a gente pensa desde a colonização, 100 anos, a gente pensa em Mata Atlântica, com certeza, foi muito devastado. Quando a gente pensa nos últimos 15, 20 anos, Amazônia e Cerrado, principalmente tem um bioma que tem caído muito em prova, que é o Cerrado, galera. Olha, já perdeu 51% da sua vegetação nos últimos 15 anos. Então, o Cerrado caiu ano passado. O Cerrado é um bioma muito fragmentado. Amazônia também, mas acontece muito fragmentado. A gente vai falar depois em outro quadro. Fragmentação de ecossistema, galera. Fragmentação de árbitro. Então, o Cerrado está sendo muito fragmentado. E a gente sabe que o que intensifica essa fragmentação, esse desmatamento principal é o quê? É a expansão da agropecuária, principalmente a pecuária. A gente sabe que é a produção de pasto. Então, por isso tem se falado muito em carne, né? Que a carne, comer carne, que a gente não entenda por que está relacionado com comer carne, está relacionado ao aumento do desmatamento. Porque quando você aumenta o consumo de carne, você está aumentando, ou principalmente o processo agropecuário também, você está induzindo a pessoa a criar mais pasto, a incentivando mais, a criar mais gado, com isso incentivando o desmatamento, tá? Então, já sabe, já sabe o que você tem que ter ligado, se cair em prova. Crescimento da urbanização, aumento de queimadas ilegais. A gente sabe, galera, que é até permitido fazer determinadas queimadas em determinadas épocas do ano, até para fazer a pecuária, é permitido em algumas situações, porém, você tem que ser tudo legalizado, no papel. Só que está aí o problema. Como é que a gente vai fazer esse monitoramento? Como é que a gente vai fazer essa fiscalização? Quando a gente fala de Amazônia, é um bioma muito grande, galera. Então, a fiscalização, principalmente por pessoas, fica muito complicada. Daí a importância de ter um monitoramento, principalmente via satélite. Por isso que a gente tem o INPE, galera, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Que entrou muito na mídia aí, muitas tretas aí. A gente tem alguns satélites, né? Como o... São três, um projeto chamado de PROD, onde ele avalia o desmatamento anualmente, tá? Ele tem, basicamente, 95%, vamos dizer assim, de eficiência na análise dele de desmatamento. Porém, de 2003 pra cá, foi necessário, devido a alguns alertas de desmatamento, foi necessário ter um satélite um pouco mais, vamos dizer assim, fazendo detecções mais constantes, mais diárias, tá? E ele foi chamado de DETER. Só que o problema, esse DETER aqui, ele identificou... Olha que foi a treta, na verdade. Esse DETER, ele identificou, o INPE, através dele, identificou um aumento repentino de junho, julho, eu vou mostrar até numa imagem pra vocês, eu vou deixar no link aqui embaixo, pra quem tá assistindo no YouTube, vou deixar um link pra vocês, um aumento no desmatamento. E qual é o objetivo dele, na verdade? Ele não tem a eficiência como o PROD, tá, galera? Mas o objetivo dele é alertar alguns órgãos de fiscalização, como o IBAMA, hein? Tá acontecendo um desmatamento absurdo, eu detectei lá, então vai lá. Então foi essa a treta, porque, basicamente, o governo falou pro INPE que esses dados, na verdade, não necessariamente estão certos, não estão bem avaliados, uma vez que ele não é tão eficiente, uma vez que pode ter sobreposição diária, que o governo iria investir em outros satélites melhores, tá? Então esse foi o grande problema entre a briga no INPE e com o governo, tanta treta, né, não ter dado ao alerta do desmatamento, tá? Mas eu vou deixar também que houve um aumento, é claro, que quando a gente fala que houve um aumento, considerando os últimos anos, né, ou ao ano passado, quando a gente vai analisar, se a gente for pegar 15 anos, 20 anos, tem gente que considera, ah, Kennedy, é isso que eu não entendo, tem gente que tá falando que tá na média, tem gente que falou que aumentou, é porque depende de como você vai analisar, se você vai analisar 15 anos, a gente vai considerar, comparado aos outros anos, poderia estar na média, se você vai analisar em relação ao último ano, só que, galera, o objetivo dele é o alerta de agora, é o alerta que tá acontecendo agora, então ele alertou que teve um aumento repentino, e ele foi lá e pediu pra fiscalizar melhor isso, tá? Mas o que a gente tem que saber, basicamente, quais são as consequências, bora esquecer disso, quais são as consequências para a sua prova do desmatamento, a gente sabe que quando a gente desmata a Amazônia, o bioma, a Amazônia, galera, ela controla o clima do nosso planeta, a gente sabe que o Brasil, galera, ele tem várias massas de ar, que a gente pode dizer assim, tem várias massas de ar quente, e eu tenho uma massa de ar fria, que elas batem nas cordilheiras, né, vai bater nas cordilheiras, vai passar pela Amazônia, e traz aqui pro Sudeste, então a gente sabe que, na verdade, a Amazônia em si, ela influencia, sim, muito no clima da América do Sul, então ela influencia no clima aqui do Sudeste, então nuvens, massas de ar que são formadas na Amazônia, vão influenciar até em chuva aqui em São Paulo, então sim, o desmatamento, ele pode alterar a mudança no clima, se você desmatar, vai ter menos evapotranspiração, e pode ter, sim, uma mudança na quantidade de chuva, sim, no resto da América do Sul. Claro que, quando você desmata, também pode aumentar a quantidade de poluentes, como eu falei pra vocês, com isso está relacionado ao aquecimento global, se você está desmatando o local, lembra que na Amazônia, a vegetação é bem fechadinha, a gente chama que é uma vegetação densa, então é muito interessante, porque como tem grande pluviosidade, chove muito, a chuva, ela não cai diretamente no solo, se você desmata aquela região, caiu diretamente no solo, aumenta a lavagem dos nutrientes do solo, desviação, consequência erosão, pode acontecer um assoreamento, que é levar pedaço de terra, cair terra em rios, e aumenta também, o Enem já falou que o desmatamento está relacionado ao aumento de doenças, principalmente doenças que tem como vetores, mosquitos, porque você está tirando principalmente o hábito, você está mexendo no hábito dele, então isso acontece muito no desmatamento, alguns animais até, não só vetores, doenças, irem para a cidade, então pode aumentar alguns casos, doenças de chagas, pode aumentar algumas doenças como febre amarela, que é tudo que está relacionado a mosquito, tá? Beleza? Então isso aqui, só um comentário rápido, mas saindo mais uma vez da frente, a gente vai falar agora sobre queimadas. Agora dá uma olhada nessa imagem aí, que eu estou mostrando para vocês, isso aqui está no próprio INPE, tá galera? Você pode, posso deixar um link no YouTube, vai no meu YouTube, vai ter um link lá embaixo, você pode colocar aqui Brasil, e se você for pegar aqui o ano de 2019, tem gente que pergunta, Kennedy, os focos ativos de queimada, estão na média ou não estão na média? Galera, tudo claro que é interpretação. Dados, galera, em matemática, em estatística, é como você interpreta. Se você for ver aí 2019, vamos pegar agosto? Se você for pegar aí, 43.720, se você for pegar pela média dos últimos 10 anos, é claro que ele está na média, então você poderia dizer que as queimadas, elas estariam na média. Agora, é claro que a gente tem que também analisar, não só nos últimos 10 anos, mas também nos últimos anos. Se a gente for analisar em comparação ao ano passado, ao ano passado aumentou bastante, consideravelmente. Então, como eu falei para vocês, a gente tem que avaliar, a gente tem que ver, na verdade, se foi consequência de queimada ilegal, foi consequência de queimada por ser o período seco, será que foi os dois? Será que foi, na verdade, falta de verba? Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá? Então, o objetivo, na verdade, não é ficar julgando aqui nesse vídeo, como eu falei para vocês, mas sim apresentar o que a queimada pode ter como consequência, tá? Então, olha, saindo da frente, para você parar o vídeo e bater aquele velho print, então, a queimada pode ser de modo natural, no período seco, e na verdade, a gente sabe que o correto, na verdade, era aumentar essa quantidade de queimadas agora, nessa época, mas era mais comum em começo de setembro, então, final de agosto, começo de setembro, mas começo de julho e início de agosto já estava tendo uma quantidade de queimadas que não era esperado, tá, galera? Então, se você não sabe se é por ilegal, tem que ter investigação. O INPE, então, análise, aumentou ou diminuiu? Kennedy, é como você vai interpretar os dados, se você vai analisar os últimos 10 anos, se você vai analisar de um ano para cá. Consequência das queimadas, galera, consequência delas, assim como o desmatamento, pode dar como sequência, fragmentação de ecossistema, que caiu no passado no Enem, olha, a fragmentação de ecossistema, eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples para vocês. Eu tenho uma área, uma determinada área aqui, onde eu vou fazer uma queimada, vou fazer um desmatamento, e eu fragmento esse ecossistema. Mas, bora pensar, galera, em cadeia alimentar, bora pensar em uma vegetação que levou muito tempo para se adaptar. então, quando você fragmenta esse hábito, quando você fragmenta esse ecossistema, você está deixando muitas espécies expostas. Você está fazendo espécies perder o hábito dela, você está fazendo algumas espécies ficarem expostas a predadores, então você pode levar a uma diminuição da biodiversidade, se cair no Enem, diminuição da biodiversidade, e até a extinção de determinadas espécies. Porque, pensa comigo, se tem Kennedy, tudo bem, no Cerrado tem espécies que são adaptadas ao fogo. Beleza. Na Amazônia nem todas, tá? Mas, principalmente, no Cerrado tem planta que precisa ser queimada para germinar. Beleza. Mas, ela sofreu um processo de seleção natural, né? O problema é que quando você expõe uma espécie que ela não está, vamos dizer, uma espécie que estava aqui no meio, olha, estava aqui no meio, e quando você fragmenta esse hábito e ela fica aqui na borda, ela fica mais suscetível a predadores, ela fica suscetível a fogo, então ela não estava acostumada a isso, ela não foi preparada. Então você pode levar a extinção por deriva gênica. Galera, entenda o termo deriva gênica, não é seleção natural, tá? Seleção natural é algo, vamos dizer assim, que não é aleatório, é algo que acontece na natureza, então sobrevive aquele que é mais rápido. A deriva gênica, não. A deriva gênica, geralmente, é um desastre ecológico, é uma queimada, é uma erupção vulcânica, é um tsunami, então uma espécie pode chegar, principalmente, olha o que já caiu em prova, em fragmentos menores, pode acontecer, se tiver uma queimada, uma extinção por deriva gênica, você já viu isso em prova, cuidado, se cai em prova, ah, nunca ninguém viu, tio Kekê está vendo aqui com vocês, tá? Claro que também, a queima, leva a emissão de CO2, aquecimento global, está relacionada à erosão do solo, galera, o que eu posso fazer para tentar conectar esses dois ambientes aqui, corredor ecológico, já tem, veio ano passado no Enem, é a conexão entre dois ambientes, é muito importante, porque isso facilita o fluxo de espécies, o fluxo que a gente chama de fluxo gênico, então, deixa eu ver se eu entendi, a fragmentação, ela pode levar a uma perda de hábitos, exposição a predadores, perda da biodiversidade, e uma coisa que a gente pode fazer para tentar corrigir é o corredor ecológico que aumenta esse fluxo gênico, galera, tem muitas espécies, na verdade, que elas só conseguem se reproduzir quando elas migram, então a onça pintada era muito comum dela migrar da Amazônia, Cerrado, ir lá para o Pantanal, e no meio desse caninhar dela encontrava uma oncinha macho, encontrava uma oncinha fêmea, hoje devido à fragmentação de hábitos, devido à queimada, desmatamento, está deixando de migrar, isso pode levar à diminuição da reprodução da onça e quem sabe em uma extinção futura, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, galera, essa vegetação aqui, se eu não criar um corredor ecológico, ela, lembra, a vegetação que fica na borda, ela fica mais suscetível, principalmente a queimadas, a predadores, então essa vegetação, ela pode ficar sendo atacada de fora para dentro, então eu ataco primeiro uma vegetação de fora, quem é o próximo? é o outro que está mais adentro, é o outro, até que um momento eu vou atacando de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro, a vegetação que a gente chama da borda, até o momento que essa vegetação ela pode deixar de existir, e se o Enem perguntar qual é o nome desse efeito que acontece aqui, você vai colocar em prova, o nome disso aqui é chamado de efeito de borda, tá galera? Ah, eu nunca ouvi falar, está ouvindo falar agora, tá? é efeito borda, o efeito de borda, quando você tem uma fragmentação de um hábita ou de um ecossistema e ele vai diminuindo, vou atacando a borda, vou atacando a borda, vou atacando a borda, até essa vegetação ela deixar de existir. Eu espero que eu tenha ajudado, meu objetivo foi sim ajudar vocês aí, para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer Enem, e se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário, aguardo vocês numa próxima aula. Beijão!